O Santos enfrentou o Ituano visando o título da Série B, mas foi a equipe da casa que começou assustando. O Peixe até que respondeu. Mas era o Ituano quem criava as melhores chances. Até que Serginho, livre dentro da área, abriu o placar com o Peixe. O Santos explodiu o torcedor do Santos. Bem adiante, o Santos seguia no ataque e obrigava o goleiro Jefferson a trabalhar. Em um segundo tempo, o Peixe ampliou o marcador. Dessa vez com o Guilherme, o Santos faz 2x0 em Itu. O Ituano corria atrás do prejuízo, mas Diógenes garantia o resultado. Ainda deu tempo para Gil acertar essa bola no travessante. Mas fim de jogo, o Santos vence fora de casa por 2x0 e fica ainda mais próximo do acesso à Série A. Tchau. Tchau. Tchau.